gente eu vou descer esse negócio gente eu tomei coragem eu vou descer seja o que deus quiser gente escada rolante não é esteira esteira rolante e aí amor esse negócio é muito alto gente eu vou amarelar eu vou amarelar eu não vou dar conta de ir na e aí 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 oi 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 meu Deus Que loucura! Congelou! Congelou! Deixava o povo! Congelou! Congelou!